Maluco não dá lucro Por isso é bem pouco aceito Maluco dá serviço Pois ele não é omisso Mercenários querem lucro Por isso desviam o maluco O maluco é verdadeiro Sua verdade incomoda Ele não vai na moda Sua arte é bem viver E em meio a tudo isso Também sabe sobreviver Na real assim eu queria muito viajar Isso que foi o que me incentivou Daí eu conheci Aqui em Ponta Grossa mesmo Eu conheci um casal Que estava de passagem aqui Eles eram muito legais E eu tinha amizade com outro Cara que faz trampo aqui Daí ele me passou uns pontos A esse casal que me incentivou A fazer um pano pra mim e tal Várias influências na verdade Eu resolvi que eu queria fazer o artesanato Por achar legal Por ser uma forma de autonomia De autogestão Eu já sofri influências de outras coisas Assim da contracultura Assim mesmo de passar na rua Na cidade que eu morava Sou natural de Pelotas E ver os malucos pondo Achava legal o trabalho e tudo Aí já tinha esse amigo Que era um amigo dos meus pais Assim mais velho Assim que já tinha essa onda Era hippie lá Da década de 70 E aí já tudo meio junto Assim já havia essa vontade de viajar De ouvir outras histórias De outros amigos que estavam viajando Conhecendo outros lugares Era uma possibilidade né O artesanato te dá essa possibilidade De você viajar Numa boa Você está indo Está descolando a tua grana Está fazendo o teu trampo Está interagindo É massa né Entrou na minha vida Mais ou menos dessa forma O pai dela não queria né Que ela ficasse comigo Porque era um piado Merda Eu tinha 15 anos Naquele tempo O único piado de 15 anos Vai dar de comer uma família Vai criar uma família Vai ter uma família Daí nós pegamos a estrada Daí nós saímos Desentiram para o pé Daí nós saímos Nós levamos 12 anos Para voltar Ver a família de Huartas Ficamos 12 anos assim Sem ninguém saber O que nós estávamos Se deram vivo Era morto Mas nós rodemos para caramba Nós rodemos 35 anos Acho que o DBR Meu primeiro trabalho Foi aos 12 anos Então eu trabalhei aos 12 Aos 13 Aos 14 E tomava e tudo E trabalhava e tudo Mas esse trabalho Que eu fazia Trabalhando para outras pessoas Eu estava enriquecendo Outras pessoas E eu me estava Autodestruindo Eu disse Aos 17 anos Encontrei um amigo Me falou Vamos viajar Eu lhe falei Porra Eu não sei fazer nada E lhe disse Já vamos viajar Peguei minha mochila Com uma frazada E uma roupa E lhe falei Vou viajar Vou viajar Não sei quando Volte E salia a viajar Não sabia fazer nada Eu nunca tive patrão Nunca consegui ter patrão Eu trabalhava de cabeleireira Costureira Fazia comida para vender E como sempre estava na rua Sempre conhecia todo mundo Os malabaristas Os artesãos Porque aqui em Ponta Grossa Passa muito viajante E a gente se conheceu E assim Quando a gente se conheceu Ele perguntou Se queria ser companheira De viagem dele E eu disse que sim Me ajudava E o artesanato Sempre apareceu na minha vida Desde os 12 anos Pegava um fiozinho de telefone Fazia pulseirinha Vendia um real Dois reais no colégio Para comprar merenda E daí meu pai não gostava Tirava de mim Daí eu ia lá Conseguia mais um pouco Aí nisso foi abandono Larguei Continuei seguindo a caminhada Minha vida Sem a arte Mais um tempo depois Apareceu um camarada meu Com um rolo de macramê De rolo encerado Para fazer pulseira Daí me ensinou uns pontos Fiz os pontos Daí larguei de mão de novo Aí teve mais um terceiro chamado Daí esse eu agarrei Eu tinha sofrido um acidente Daí fiquei no hospital um tempo Daí quando eu saí Então eu não queria mais saber De emprego Estava meio desanimado E apareceu o artesanato de novo Uma menina que me ensinou Trabalhava na estrada Até na BR já Daí eu peguei Três meses fazendo na cidade Um dia em Ville foi Até em Santa Catarina Aí quando eu peguei fazer No terceiro mês Já estava viajando já E fiquei aí Até hoje Eu saí para viajar Daí porque eu vi que Ficar preso Numa empresa Sabe? Por mais que você possa Falar que é livre Para ir para onde quer Você não é na real Porque se você quer Acordar oito horas da manhã Para ir para a cachoeira Você não pode Porque você tem que trabalhar Então assim Quando eu percebi Que eu viajando Através da minha arte Eu conseguia acordar Às cinco horas da manhã Para a cachoeira Eu resolvi sair para viajar E eu conheci uma guria Aí a gente se enrolou E saímos para viajar Ela me ensinou A fazer uns colarzinhos Aí eu saí para viajar E a malucada Eu fui aprendendo o resto Desenvolvendo Esse é o meu trabalho O meu compromisso Por isso eu corro atrás Eu dou o gás Eu faço o que for preciso Esse é o meu trabalho Feito de coração É pau pra toda obra É 24 horas por dia na missão É o meu trabalho O meu compromisso Por isso eu corro atrás Eu dou o gás Eu faço o que for preciso Esse é o meu trabalho Feito de coração É pau pra toda obra É 24 horas por dia na missão Forma mais pura de expressão Escolha que exige dedicação Transformando ideias em canção Lutando contra toda opressão E não é tão fácil assim Quem derá pra mim se eu pudesse Enfim fazer você entender Que o respeito já é o que nos fortalece E saber qual é do corre e reconhece Que esse é o meu trabalho O meu compromisso Por isso eu corro atrás Eu dou o gás Eu faço o que for pressão O hippie Tem muita gente que fala O hippie é um vagabundo Mas é o cara que mais trabalha Ele trabalha dia e noite Às vezes é uma hora Duas horas, três horas da manhã A pessoa está dormindo E o hippie está trabalhando Está produzindo escolar É mais difícil do que as pessoas pensam Se é autônomo Ninguém vai vir te dar um salário No final do mês Então você tem que ter toda uma organização Que nem eu que pago aluguel E tudo Não é a questão do dinheiro em si Mas o artista gosta de mostrar a arte A valorização vem a partir do momento Que a pessoa olha pra gente Olha pro trabalho e diz assim Meu, que massa trabalho que você faz É diferente, eu nunca vi Interessante Mas se rolar o valor Melhor ainda Lógico que não é Que precisa da grana Obviamente pra viver Mas a questão em si é Pra mim, né Estou dizendo Em si é mostrar o trabalho Mostrar as peças Mostrar essa cultura Tão linda Que é o artista de rua Do maluco de BR em si, né Ser dono de si Ser autônomo Dono dos meus horários Dono do meu trabalho Minha renda é integralmente minha Claro, tem que tirar uma parte Pra investir no trampo Tudo, mas é aquele lance lá Todo, aquele papo socialista A mais-valia Ninguém tá ganhando muito Em cima de mim, né Não tô dando horas Do meu dia Pra alguém lucrar E me dar uma partezinha Tipo, se eu estivesse fazendo Um favor a mim Me pagar pelo meu serviço Como a gente deu o próprio patrão A gente faz a hora que a gente quer A gente não quer trabalhar A gente não vai Só que se a gente não vai trabalhar A gente também não tem dinheiro Que nem hoje A gente fez a primeira venda Agora pronto Primeiro 10 reais do dia Foi feito agora pouco Tem isso também Então, às vezes a gente tem Vendo 150 reais em meia hora Por isso que tem que estar Todo dia na rua Tem que estar sempre produzindo Não dá pra bobear Porque a gente tá, vamos dizer A margem, né Se não estamos trabalhando Pra ninguém A gente trabalha Pra nós mesmos Então, se tá à margem De tudo aquilo Que as pessoas conhecem Elas não entendem Como que você pode viver Sem ter um patrão Por exemplo E como a gente tem isso A gente vem Vamos dizer A hora que a gente quer Não quer dizer que você não tenha Uma responsabilidade Um compromisso, né E o problema também É que muitas vezes Não dão valor Pro trabalho da gente A gente não tem Como eles olham assim E a gente fala o preço Ficam Ah, mas não dá pra fazer Mais barato Só que a gente sabe O valor que tem E muita gente não valoriza E se tá tudo certo Então fogo na bomba Nossa celebreção Não é pra tirar Um dos irmãos Que sabem a história Tem respeito E não sombra Já deu quatro e vinte Te espero lá na sombra Debaixo da mangueira Em plena terça-feira Pois de qualquer maneira Não posso demorar Pois a minha correria É de noite É de dia Trabalho na folia Levando a tonzinha Nas madrugas fria Com a magia Que é o tom de cantar Primeiramente as pessoas Acham que a gente Não faz nada Que é Não sei o que elas pensam Que simplesmente As coisas aparecem Que qualquer coisa Tá bom E não é assim Isso é uma desvalorização Do nosso trabalho As pessoas têm preconceito Com tudo que não conhecem Independente se é artesão Ou não É diferente deles Mas não segue o padrão Que a sociedade Tipo Manda ter Já só Como assim Não é igual a gente A sociedade vive em massa Vem todo mundo Seguindo Fazendo as mesmas coisas Consumindo as mesmas coisas Aí vem alguém Que já acaba Saindo um pouco Tipo Tá da ovelha negra Que falam Não é que ela seja má Mas ela simplesmente Não segue o padrão Que a sociedade indica A sociedade impõe Que vai preconceito pra caralho Porque você tem o cabelo assim Porque você está sentado no show Porque você está comendo A gente tem, não sei A gente tem, não sei A gente tem que importa mais A vida dos demais Parece que é a sua própria vida Que a gente se incomoda Se incomoda de que? Como se a gente Estava pedindo algo A gente nem sequer A gente não está dizendo Oi, estamos aí E a gente que passa Ai, que não, eu Ai, que coisa Fica falando Entre dientes A gente tem preconceito E aqui O interior É a mesma cidade Punta Grossa Punta Grossa Eu acho que A parte mais preconceitosa De Paraná Pode ser Punta Grossa Porque de todos os lugares Que eu passei Nunca Nunca, não sei Em um dia Nunca me ha ido tão mal Fazendo artesanato Ou malabares Tudo que é diferente Sofre preconceito Né, cara Eu acho que em todas as sociedades A nossa sociedade É bem atrasada Na verdade Né, cara No Brasil Assim Para vários Assuntos E aí sim A gente sofre Você percebe Assim, claramente O cara está expondo E a pessoa Está vindo Andando numa boa Na calçada Te vê Aperta a bolsa Embaixo do braço Né, saca Segura firme Na mão da criança Dá aquele passinho Um pouquinho mais para o lado Como se você fosse De repente saltar De trás do teu Fazer alguma coisa Assim, né, cara Que é A gente teve Em muitos lugares Que a gente chegava A pedir um copo d'água E as pessoas nem agram Que lhe dava, sabe Isso é preconceito Com a gente Só porque você é hippie Só porque você Está fazendo artesanato Vive na vida Olham para a gente Olham para a gente E fecha a cara Sabe Não sabe Qual que é a real Muita gente Às vezes fala Para mim Assim, né Tipo Vocês são Pedinte, né Vocês são Um olhador de rua E eu falo Não, você tem que Estudar mais Tem que ver mais Aprender a observar As coisas, né Porque pedinte Ele vai te pedir Ele não vai te oferecer Uma arte, né Tipo É muito diferente Isso daí, né Em tanto que Muitas pessoas Às vezes eu chego Só pelo fato De eu chegar As pessoas Se levantam Guardam as coisas, sabe Em todo lugar Não é só aqui Não é no Brasil É em todo lugar Tem assim Eles olham você Com os malabares Com a mochila Ou quando você Pode estar com a roupa suja Assim, eles Isso daí Até olha o torto Como eu falei A gente entra no mercado Eles ficam seguindo a gente Aqui no Brasil Lá no Paraguai A gente estava no mercado O cara não largava da gente E a gente nem estava Com as mochilas As mochilas a gente Deixou guardadas Lá na frente A gente já deixa As mochilas lá na frente A gente já entra com nada Já pra ninguém ficar em cima Mas do mesmo jeito Aqui em Castro Eu estava com a barriga grande Carregando a cestinha A segurança não saía De trás de mim No geral Todos os malucos sofrem Eu acredito Na maior parte Eu acho Dos lugares De nada você chegar Aqui mesmo Eu e minha mulher Nem é artesã Nem tem visual louco A gente chegar uma vez Num restaurante Que tinha aqui Uma franquia Que tinha ali na galeria Simplesmente O segurança da galeria Já me abordar Na entrada da galeria Dizendo que o dono Do restaurante Perguntou Se vai lá no restaurante Eu vou Não, ele falou Que vocês não podem Mais entrar lá Né? Assim Isso é um exemplo Isso é um exemplo Que infelizmente acontece Em geral Em geral que elas não compreendem O nosso meio de vida Eu até brinco Que tem gente Que pensa que a gente Vive de luz Eu acho Que acha que a gente Não precisa de nada Que fica aqui sentado Bem feliz O dia inteiro Debaixo da árvore E a gente também Tem uma vida Eu tenho filho Filha, né? E eu vejo que falta isso A galera não entende A gente Tem muita gente Que acha que a gente É vagabundo mesmo Você vê no olhar Nas pessoas Assim Não aguento ver gente Reclama de barriga cheia Não olha ao redor Não agradece O pão sobre a mesa Despreza seus irmãos E destrói a natureza Desperdiça seu tempo Espiando a vida alheia Busca cultura Não vê que é loucura Tamo numa ditadura E você nem se ligou Só pensa que é festa Matar cê contesta Sei que cê não presta atenção Nisso eu tô É Mas eu vou No Brasil Porra A repressão policial É foda Né, mano? É Um histórico Assim É uma coisa Que não passou Desde Acho que Do império Depois a gente Teve uma ditadura Fodida Né, cara? Que deixou Que deixou Esses maus hábitos Assim, né? Da polícia Tá controlando tudo O tempo todo De forma truculenta Né? Preparado Sempre uma batalha Parece Nunca Mesmo que você esteja numa boa Assim, tranquilo O cara não chega Com licença Posso ver teu documento Não, o cara já chega Com um tabuco Como se você tivesse também Né? Assim, não De repente ela vai tirar Uma dinamite Daquela bolsa ali Então antes já vou me prevenir Já vou enquadrar ela Com um tabuco na cara Da Que isso, né cara? Que tipo de abordagem Mas é o que a gente vive Infelizmente há décadas Uma vez na praia Eu até cheguei a perder Meu artesanato Que foi bem triste Sim, porque eles levaram Todas as minhas coisas E foi por... Porque os fiscais lá Os policiais Estavam se implicando Com uma outra galera lá Que estava lá E daí nós estávamos pondo junto E daí eles vieram Até levaram eu E o pai da minha filha Levaram nós e tudo, né? A filha não, né? Isso foi quando eu comecei A fazer trânsito Não tinha ela ainda E... Tive que pagar serviço comunitário Por um negócio assim Nada a ver Daí quando eu consegui Pegar minhas coisas Depois de três dias Eles tinham quebrado Tudo, meus negócios Minha asa Minhas coisas Estavam todas estragadas Então foi bem desanimador Pro Dentópolis A gente estava numa praça Com os artesanatos e tudo A polícia chegou e falou Que lá não era lugar Pra gente ficar Que era pra gente ir Pra trás da igreja Junto com os Noia Que lá não era lugar pra gente Que a cidade não gostava De pessoas como a gente E era pra gente ir embora E eu estava com meu filho Mais velho Chamaram a guarda municipal E tudo Chamaram a guarda municipal Não, o conselho tutelar Foi feio lá em Pro Dentópolis A polícia não gosta De artista de rua Porra, na real Repressão tem, né? Tem em alguns lugares Tem bastante, inclusive Eu particularmente Peguei bem pouco, né? Peguei uma vez No Rio de Janeiro Veio uns guardas Que eu não podia expor Aí eu tentei debater, né? Conversar um pouquinho Não deu muito jeito Daí eu tive que sair, né? Senão eles iam acabar Tomando minhas coisas Mas depois eu voltei Para o mesmo lugar, né? Saí fora, mas voltei Daí não passaram mais Daí eu fiquei expondo No mesmo lugar Mas já vi muito irmão Perdendo também as peças Aí na estrada Por... Às vezes, daí eles tomam Daí tem que ir lá E tipo, eles pedem Pagar, né? Você tem que pagar uma... Para ter suas peças de volta Por exemplo Que é ridículo, na verdade, né? No Rio Grande do Sul Também uma vez A gente foi dormir Lá num lugar Lá também A polícia veio Tira nós E são bem grosseiros Assim, na verdade E até aqui, por exemplo A fiscal Ela é bem grosseira Já vem te ameaçando Nem falou com você Já quer chamar Os guardas municipais E se eles vêm Eles também te ameaçam Já querem te prender Você não consegue conversar Mas nós estamos na resistência, né? Eles batem nós com... Com pau e com arma, né? Nós batem neles com artesanato Tá ligado? Que não precisa bater guerra com guerra, né? Não pode deixar se abalar Embaixar a guarda nem pensar Saber o que quer e onde chega Pra não se deixar escravizar Mas São tantas provações Disputas, expressões Jogo de ambições Nem todo mundo compreende Do fundo do peito A gente sente Que já tá no controle Quero nos ver Seguindo em frente Esse é o meu trabalho O meu compromisso Por isso eu corro atrás E na questão da chuva Que é o complicado, né? O dia de chuva Geralmente é dia de produção, né? Quando você tá num hotel Alguma coisa do gênero Mas Quando você tá na rua Viajando Meio direto Ou não tem hotel Ou não quer pegar um hotel Ou tá sem grana Pro hotel em si Aí na parte da chuva É o mais embaçado Mas daí sempre dá um jeito De descolar um lugar pra ficar Às vezes acho o Mocó Mais tranquilo, né? Pra dormir Pra descansar Cobertinho Sempre tem Tem os apertos Exatamente Mas é esse, né? Pra mim, né? Na questão de dormir Dependendo do lugar Às vezes é mais complicado E acho que de banho mesmo Na verdade Porque o resto Consegue tudo, né? Às vezes um lugar Pra trampar Tem lugar que você chega Daí não pode ir Naquele lugar que você tá Acho que isso que é pior Chega e daí Se põe Então, né? Monta o pano Abre o pano num lugar Daí não pode Fica ali Daí você tem que ficar saindo Porque às vezes Tem lugares que você chega E não tem outro maluco lá, né? Isso que eu acho Que é meio ruim, né? Tem que ficar pra lá, pra cá Com todas as coisas O difícil é o lugar pra dormir Porque tem lugar Que você não pode armar barraca E você vai dormir Vamos supor De Mocó Como diz, né? Embaixo de algum teto É perigoso algum nóia Ter roubar Porque tem muito viciado Isso que é o problema Os viciados que tem por aí O morador de rua Que é viciado Que tem que ficar esperto Porque te roubam Agora que eu falei Que a gente foi roubada em Londrina Roubaram quase toda a nossa matéria-prima Na mochila Sério? Na rodoviária A gente tava descansando na rodoviária Foi um nóia lá E roubou a gente Muita coisa Muita matéria-prima Coisa que Pra recuperar A gente conseguiu recuperar agora Depois de dois anos E eu Eu fui roubado muito Na estrada Quantas vezes me ia levar As asas cheias Assim de eu levar Seis meses Um ano Dois anos trabalhando Sabe? Os ladrões levaram assim Uns segundos Eu fui roubado muitas vezes Acho que umas oito vezes Nove vezes Nove vezes A loja que eu tinha Ele levava tudo A gente tinha que fazer tudo de novo Só que eles levavam Por exemplo assim O trabalho que tava feito Mas a fábrica Deus me deu pra mim Eles não podiam levar Tá ligado? Se eles me deixassem vivo Eu fazia tudo de novo Eu fazia tudo de novo O tempo passa Ele não para Esse segundo Já ficou Atrás Ele não volta Então manja Ponta Grossa é rota Quando você sai de Curitiba Pra ir pra, por exemplo Foz Pra ir pra Maringá Você tem que passar Pra Ponta Grossa Pra você ir Que a gente viaje Pelo menos eu assim Viajo Pra gente viajar Aos pingados Porque pra você pagar Por exemplo De Curitiba Pra, vamos supor São Paulo Sai 200 reais Às vezes a gente até tem Mas Se eu vou pingando Eu demoro Dois meses pra chegar Mas eu sempre chego Com dinheiro no bolso Entendeu? E você nunca falta nada Por isso que eu falo Que Ponta Grossa é rota Que aí você vai parando A gente vai parando Ponta Grossa Palmeira Ponta Grossa E assim vai, né? Até chegar do outro lado Do mapa E aí, sofredor Vai ficar se lamentando Até quando Arregaça as mangas Cai em campo E aí, sofredor Achar que a vida Espera por você Acorde, acorde O que se quiser E aí, sofredor E vai ficar se lamentando Até quando Com a população em geral As pessoas Chamam a gente de hippie, né? Mas eu acho que é um nome Que ficou, talvez Por a gente ter um jeito Alternativo, assim Porque a gente Não é só A questão de fazer O artesanato, né? É um modo de vida Que a gente tem Em comum, assim Eu acho Então daí a galera Chama a gente de hippie Porque elas acham Que não entendem muito bem Assim, porque na verdade Eu acho que não tem nada a ver Com o movimento hippie, né? Mas é o jeito Que elas chamam Acho que por ser alternativo Mesmo Uma coisa diferente Do que elas vivem, assim E daí tem É a galera que fala Que é maluco de BR, né? Que é a galera Que mais que viaja, assim, né? E daí tem Vários termos, assim, né? Tem os micróbios Que daí é o cara Às vezes Que tem menos trampo, assim Que tá sempre mangueando Mas acho que Eu me considero artesã Mas a maior parte da galera Acho que Fala que é maluco de BR As malucas também Eu acredito Que tem, assim, uma influência Do movimento hippie Nisso tudo Que tem acontecido no Brasil, aí, né? Que agora Agora, assim que eu digo Assim, alguns anos É chamado de maluco de estrada Claro, a galera se Separou dessa história Do hippie, né? Mas eu acredito Que quando estourou o hippie Na América do Norte Acabou se espalhando Chegou a influência Aqui, sim No meu ver A partir daí Essa galera mais velha Assim como o cara Que me ensinou Assim O começo do artesanato Que ele já era artesão Em 70 E qualquer coisa Influenciado por isso Foi aquela onda hippie De viajar O lance da música Que veio pra cá O som psicodélico O blues James Joplin Doors Entre outras coisas E depois foi se transformando E a galera Muitos, assim Dos malucos Até nem gostam Gostam de ser chamado de hippie Ficam meio incomodados A mim não incomoda mais Assim, hoje em dia Tanto faz, né? E aí depois se transformou Nesse movimento cultural Que eu acredito que somos Assim Que é o maluco O maluco de BR, né? O maluco de estrada Somos rotulados de hippie em si, né? Nesse movimento Por ser já uma variação Já vim como uma informação Já mais clara Pra sociedade Pra as pessoas Nos identificar, né? Mas o artesão nômade em si, né? Que seria o termo mais correto Do que o próprio hippie, né? E o maluco de estrada Já vem da essência Da família que nós somos, né? Os viajantes que viajam com a arte em si, né? O termo já diz, né? O maluco de estrada é o artista Que é uma pessoa que viaja pela BR Que vai, mostra o seu trabalho Ensina, mostra a arte que faz E tá vivendo a margem da sociedade, né? Tipo, não tá nem dentro Nem fora da sociedade Mas acaba usufruindo Tanto dos benefícios Contra da... De tudo que a sociedade pode nos impor No caso, né? Colocar pra gente E na questão do hippie O hippie é um movimento que nasceu em 69, né? Tipo, naquela época em si Dentro dos beatniks em si, né? Então, é... Tipo, não dá pra dizer que sou hippie, na verdade, né? Nem tenho idade pra ser hippie, na verdade, né? E sim, mesmo no termo de maluco, de BR Já creio que acaba encaixando um pouco mais Na geração que estamos, né? Tanto que os trabalhos Os hippies em si Eram, além de tudo Eram filhos de burgueses Que saiam Iam pra... Pra movimentos Pra festas em si, né? Se... Se encontrar E trocar as informações Que tinham na... Na época E o que caracteriza O viajante É você viver por conta própria Você se auto-sustenta Pelo que você tá fazendo No meu caso É que eu produzo O que eu vendo Que eu faço as minhas poesias O artesanato O meu companheiro é malabarista É assim que a gente viaja Com dinheiro assim É... Às vezes tem pessoas Que ajudam a gente na rua Às vezes não tem Mas essa é a nossa vida É o nosso meio de ganhar dinheiro Até chegar aqui ao Brasil E que todo mundo me falasse Oh, maluco! Oh, maluco! E eu como Oh, por que maluco? O que significa tanto maluco A las personas O término maluco De estrada Acho sempre Malo, ruim Que esse não é Como eu me definiria Eu não me definiria Assim como um maluco Porque acho que um maluco É uma pessoa Diferente ao que eu faço Eu sou mais um viajero Porque um maluco Quema o filme Em la cidade que chega No povo que chega Não sei Por que muita pessoa Que estou com uma Com uma garrafa de água E pensa que é cachaça Porque sou supuestamente Um maluco de BR Os malucos de BR Eles são descendências Dos betnicks Com os rips Então assim Por isso que virou O maluco de BR No entanto que O maluco de BR Só existe no Brasil Por causa das regras Das leis Que existem No meio da malucada Entendeu? Nos outros lugares São artesães Entendeu? O maluco de BR Ele é artesão Mas ele é maluco Que é uma sociedade Entendeu? Uma sociedade alternativa Que nem o Raul falava A gente vai começar A sociedade alternativa E a malucada Que viaja Que tipo Todo mundo assim Que viaja Que é meio louco O suficiente Para poder Sair da casa de mamãe E conhecer o mundo É maluco O maluco Não dá lucro Por isso É bem pouco assim O maluco Dá ser vivo Pois ele não é ouro Ter cenários Querem lucro Por isso Deviam O maluco O maluco É verdade E a verdade Cofosa Ele não baila Mota